Você falou que era assim, eu sem você, você sem mim A nossa história expirou, acabou Mas mesmo assim eu vou viver, você sem mim, eu sem você É como um treino a contra mão, vem me tirar da solidão Pare e pense, vale a sua noite deu, carinho e atenção, foi você que perdeu Você nunca quis o término, muito menos eu, o amor diminuiu, a raiva que cresceu Não venha com conversa, que eu nunca tive tempo com você Na minha vida foi meus melhores momentos Esse desabaco não tem alguma revanche Hoje eu estou correndo atrás, é porque quero outra chance Ela me completa, ela é minha festa Única pessoa que levanta o meu astral Ela é minha sinha, a gente se combina Vou no meu jardim, que eu pontei no meu quintal Ela me completa, ela é minha festa Única pessoa que levanta o meu astral Ela é minha sinha, a gente se combina Vou no meu jardim, que eu pontei no meu quintal Meu bem, preciso de você Meu bem, correndo vem me ver Meu bem, tô louco pra te ter Meu bem, preciso de você Meu bem, preciso de você Meu bem, correndo vem me ver Meu bem, tô louco pra te ter Meu bem, tô louco pra te ter Ela me completa, ela é minha festa Única pessoa que levanta o meu astral Ela é minha sinha, a gente se combina Vou no meu jardim, que eu pontei no meu quintal Ela me completa, ela é minha festa Única pessoa que levanta o meu astral Ela é minha sinha, a gente se combina Vou no meu jardim, que eu pontei no meu quintal Júnior Cartoso, é o chá E aí, valeu irmão É desse jeito Júnior Cartoso, é o chá Júnior Cartoso, é o chá